Fala aí galera, tudo bem? Vou fazer um vídeozinho rápido aqui hoje, vou mostrar minha mais nova aquisição, mas não é a GoPro, é um item que eu vou usar na GoPro. Acabou de chegar, é o novo microfone que eu vou utilizar, é este aí da Polar, o modelo Polar Pro Mic. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo também o site para vocês darem uma olhada, vou mostrar aqui para vocês, está aí o site, a tela do site, está ali o preço, 49 dólares e 99 centos. Não é barato, realmente achei um preço um pouquinho acima, eu tenho outro microfone que me atende hoje, porém eu queria melhorar o áudio e o mais importante. O adaptador aí que vocês podem ver, que vai estar aqui na caixinha, é esse da lateral aqui, que hoje a gente tem aquele cabo da GoPro para fazer a conexão com o cabo P2 e me incomoda muito porque é mais um cabo que eu tenho que colocar e realmente não estava gostando, na posição do meu capacete, já falei em outros vídeos aí para vocês que é na lateral, estava ficando com muito fio exposto. Então, ele vai ficar exatamente como está ficando aí no vídeo, então a gente substitui o cabo da GoPro, que vocês tem aí, todo mundo utiliza aquele cabo adaptador aqui da saída da GoPro para o P2, ele é esta pecinha aí que vocês podem ver. E aí, no meu capacete vai ficar agora direto o cabo que vai dentro do capacete passando por aqui, é um cabo mais fininho, mais flexível do que aquele da GoPro. Então, acho que vai me atender perfeitamente. Vou deixar também na descrição, vou deixar o link do vídeo que mostra os testes com esse microfone, vocês vão perceber a forma com que ele captura o áudio, é bem significativa a qualidade, acho que vale a pena para quem está buscando um áudio de ótima qualidade, dá uma pesquisada. Mais pra frente eu vou fazer um corte aqui no vídeo, vou mostrar pra vocês então, como é que ficou o custo final aí desse brinquedinho, que não ficou barato, por conta da taxação e também da taxa que o DHL me cobrou, que eu não entendi o porquê, mas eu falo mais adiante sobre isso. Vou dar uma cortada aqui, vou abrir a caixinha, será que eu consigo abrir só com uma mão aqui, vamos ver. Ok, eu mostro pra vocês como é que, acho que vai dar, como é que chega. Também tem a expectativa aqui. Ok. Pegando a caixinha aqui, apesar de vocês conseguirem no site isso, os dados, mas está aí. Compatível com a Hilo 2, 3 e a 3 mais. Vamos lá. Então eu vou, vamos ver se eu consigo abrir aqui agora. Não sei se é muito difícil, não. Ah sim, aí, já abriu. Tranquilo. Então ele vem aqui com uma espuminha, pra colocar no capacete, no capacete, no microfone. Ela parece ser uma espuma capaz de filtrar bem o áudio. Vocês vão ver no vídeo demonstrativo aí no site, o efeito desta espuminha, na hora da captura do áudio. O que mais que tem aqui? É um manualzinho, tem uma borrachinha ali, interessante, que pode usar ela, inclusive, pra fixar o cabo na câmera. É muito bom. É uma borrachinha que já vai ter utilidade aqui. É um manual de instruções, também não precisa muito, porque ele é plug and play, não tem opção de nada, é direto. Então é isso. Vem aqui um manualzinho, também. Você vai colocar os aqui aqui. Muito bom o acabamento, não tem nada. Gostei. Já coloco ele ali na GoPro, pra gente ver como é que vai ficar. E vou tirar aqui. Isto. Ele é rígido, não tem nenhum movimento, como tem o outro que eu já mostrei no vídeo pra vocês. Mas é bem interessante. Ele, aparentemente, é igual o da Sony que eu tenho. Ali dentro, dá pra ver a malhazinha de metal. Mas muito bem acabado. Vou colocar ele aqui do lado da GoPro, pra vocês terem ideia do tamanho. Vou colocar ele em cima da GoPro aqui. Ele é menorzinho. O largura da GoPro. Vou deixar a GoPro aqui em pé. Olha, ele é mais estreitinho que a GoPro. Vou colocar aqui do lado dele. Provavelmente ele é da espessura da GoPro fora do casezinho. Tá aí. Muito interessante. Gostei. Tô satisfeito, pelo menos por enquanto, com a qualidade do que eu tô vendo aqui de acabamento. Bem interessante. Gostei. Ele é um pouco flexível aqui. Gostei disso também. Mas não é como o da Sony que tem que é articulado, não o pino macho aí do P2. Legal. Vamos ver se encaixa aqui na GoPro. Ah, eu já falei, né? Meu case é aquele que é furadinho. Tá aqui. Encaixou. Muito bom. Gostei. Tá aqui. Vou colocar ele aqui em cima do computador. Tá ele aqui. Lá no site. Vou fazer depois uns testes aí com o áudio dele pra gente testar. Tá bom? Então, aí, ó. Bruno Masters também. Outro dia eu tava procurando um microfone. Talvez essa seja a solução pra você aí, Bruno. Não sei ainda se é o que você tá precisando, mas... E também não sei se é uma opção financeiramente que lhe agrade. Mas é uma opção. E também pra... Pra Mika moto filmadora. Também aí. A Mika, acho que ela tem mais... Problema com... Com o áudio do microfone. Então eu vou... Vou terminar esse videozinho aqui. Depois eu faço um teste com ele na GoPro pra gente verificar como é que é a qualidade do... Da captura do áudio dela. Valeu, um abraço aí. Até logo. Bom, pessoal. Esse primeiro video eu tô fazendo com o microfone novo. Com a espuminha de proteção aí do microfone. Pra você diminuir o efeito do vento. Tô falando a mais ou menos um metro de distância. Eu consigo ouvir algumas crianças brincando ali na rua. Provavelmente o microfone tá captando. Tá ventando. Mas eu não sei... Se é o suficiente pra dar alguma interferência no video. Vou fazer agora... O teste com o microfone... Sem a espuminha. O mesmo microfone, o novo, sem a espuminha. Tá ventando ainda. Vamos ver se... As crianças continuam brincando na rua lá na frente. Cerca de uns 80 metros daqui. Não sei se dá pra captar o áudio delas. O próximo video vai ser com o microfone antigo. O da Sony. Vamos ver como é que vai ficar a comparação. Bom pessoal, esse aí é o vídeo com o microfone Sony, meu antigo. Cês já viram aí qual é. Tá na mesma posição a câmera. As crianças continuam brincando ali na rua. Eu tô falando na mesma distância. Continua ventando. Vamos ver se tem alguma interferência na captura do áudio. E aí pessoal, mostrando um pouquinho pra vocês da estrutura de custo que me foi cobrado por essa câmera. Então eu realmente não entendi. Vocês viram lá no site o preço da câmera era 49 dólares, 99 centavos. E aí, lá na liberação afandegária, que a DHL fez, apareceu lá como valor declarado 19,99 dólares. E aí, o imposto de importação, eu fui tributado, apesar de achar que fosse passar pelo valor de 50 dólares, abaixo de 50 dólares. Mas essa é uma condição só quando é de pessoa física pra pessoa física. No meu caso, é uma pessoa jurídica, então fui tributado. Mas corri o risco de não ser. E aí, algo que eu não esperava que fosse cobrado. Então tá aí o ICMS, que também foi cobrado. 13,99 reais. Mas, tributo é tributo. Então vamos imaginar que isso esteja correto. Agora, essa taxa administrativa aí de 51,92 reais, que a DHL, ali o site, o DHL.com, me cobrou. Eu já fiz uma reclamação, porque eu não esperava. Porque eu paguei o frete. Então, não teria porquê. Mas vamos lá. Então, resumo da história. Isso aí ficou... A brincadeira ficou cara. Porque 49 dólares do MIC. Mais os... Se eu não me engano, 32 dólares de frete. Mais todas essas taxas aí. Deu quase aí. Eu não vou fazer a conta aqui agora, mas... Sei lá, 250 reais, aproximadamente, para o microfone. Espero que sim. Vale a pena. Até agora, estou satisfeito com o produto que eu recebi. E ainda não fiz a edição do vídeo que eu fiz de teste com o microfone novo na GoPro. Mas quando você estiver assistindo isso aqui, vai estar aí o resultado para vocês verificarem. Valeu, forte abraço. Até logo.